Música Muito boa tarde minha Paraíba, é nove de junho, chegamos a sexta-feira, sextou aqui na TV Arapuã, no Rede Verdade, você acompanha no programa de hoje, uma conversa minha, ele que é presidente da associação de bares e restaurantes aqui na Paraíba, eu estou falando do empresário no setor gastronômico, no chefe do chefe de cozinha Arthur Lira, nosso convidado, vai falar das novidades, vai falar do setor aqui também e São João, junho, festa, muita gente aí procurando os melhores lugares para restaurantes aqui na Paraíba. Bom, para a gente começar com festa, com evento, com questão da agenda de junho aqui na Paraíba, ontem à noite em Campina Grande, o governador João Azevedo abriu a 36ª edição do Salão do Artesenato, nesses dias todos de junho em Campina Grande, você vai poder comprar aí produto da nossa arte, da nossa cultura aqui no Salão do Artesenato, e teve uma visita inusitada na política, o prefeito Bruno Cunha Lima esteve lá, cumprindo essa agenda junto com o governador João Azevedo, nossa equipe, foi lá e acompanhou todos os detalhes. A 36ª edição do Salão do Artesenato Paraibano, esse ano tem como tema, tudo vira arte na feira de Campina. Por isso, logo na entrada, o visitante encontra uma réplica cenográfica dos bancos da feira. A abertura oficial aconteceu na noite dessa quinta-feira, com a presença do governador João Azevedo, que chegou acompanhado do prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima. Apesar de causar surpresa, o encontro dos opositores políticos foi interpretado como um gesto de civilidade. Representa civilidade, gente, é assim que se faz política. Representa civilidade, representa respeito, eu não tenho problema absolutamente nenhum para ter esse tipo de relação. Se a relação for institucional, e as pessoas misturam todas as vezes que tem uma relação institucional com relação política. Isso aqui não tem nada a ver com política, isso aqui tem a ver com respeito ao povo de Campina Grande. O governo já investe aqui mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais, essa é a demonstração que o governo tem pela cidade de Campina Grande. É uma pena que ainda causa estranheza, em pleno século XXI, duas autoridades, um que desempenham um papel importante, que é o de governador, e o outro de prefeito da maior cidade do interior do Nordeste. É uma pena que ainda causa estranheza, existe algum tipo de relação institucional. A gente precisa diferenciar o que é relação política, partidária, aliança, do que é relação institucional, porque gostando ou não, João Azevedo é o governador do estado, ele venceu as eleições, embora eu não tenha votado nele. Gostando ou não, eu estou como prefeito de Campina, embora eu não tenha recebido o apoio do governador. Então, diferenças políticas à parte, conviver não é uma opção, conviver é uma obrigação nossa. Após atender a imprensa, João visitou os estandes e conversou com os artesãos, ao lado do presidente da Assembleia Legislativa, Adriano Galdino. Também estiveram presentes na solenidade vereadores, deputados e assessores de governo. De acordo com a secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Rosália Lucas, esse ano, o salão deve movimentar cerca de um milhão de reais em negócios. Estamos nesse momento de festa, na abertura, solenidade de abertura. Eu digo que é o maior e melhor salão do artesanato do mundo, que é esta edição, com muito amor, na cidade que eu amo, que é a minha cidade de Campina Grande. 36ª edição, homenageando a Feira Central, a Feira Central de Campina Grande, que desde 2017 é patrimônio imaterial e cultural do Brasil. O salão segue aberto ao público até o próximo dia 2 de julho. Esse evento maravilhoso vai estar recebendo e acolhendo esses turistas com muito carinho, com muito amor. Foi montado aqui, o governador, estrategicamente, pensou nesse local, que é um local realmente estratégico. E vamos estar, além do genuíno artesanato paraibano, com a gastronomia típica, com quadrilhas juninas, apresentações folclóricas, culturais, essa explosão de cultura, acolhendo quem vem realmente para o maior São João do mundo. Para os artesãos, é momento de fazer boas vendas. A expectativa é que eu quero que o artesanato chegue bastante gente para conhecer o artesanato da gente, para comprar bastante peça e que a gente possa sair daqui no final sem essas peças, para a gente deixar tudo aqui no pessoal de fora, né? Já para os visitantes, essa é a oportunidade de garantir produtos diferenciados. Não resisti, assim que eu vi, eu, ai, que coisa linda e gostosa, porque a gente não encontrava, né, representatividade. Aí agora eu olhei, ai, minha cara, estou me sentindo representada. Olha, muito bacana poder visitar e poder prestigiar aí essa edição. E a respeito da presença do prefeito Bruno Cunha Lima aí no Salão do Artesanato, nessa agenda do governador, para dizer que não tem política aí de fato não. O que é que tem aí é um gesto extremamente importante e maduro por parte do prefeito Bruno Cunha Lima, e aí os políticos paraibanos deveriam seguir sempre esse modelo, que é o seguinte, o evento do Salão do Artesanato, acontecendo em Campina Grande, é conduzido pelo governo do estado. Quando os prefeitos, adversários do governo, não vão para o salão, dizem não ao salão ou se omitem em relação ao salão, ele está dizendo à cidade dele que aquele evento não presta. Olha só, que coisa absurda, que coisa atrasada, né? Num evento que está acontecendo na sua cidade, no maior São João do mundo, enfim, para agregar a atração de turistas, inclusive, você vai lá e não referenda. Ao fazer isso, ao fazer o contrário, ou seja, ir lá, carimbar dizendo que o Salão do Artesanato merece ser prestigiado por toda Campina Grande, por toda Paraíba, seja ele eleitor de João, não seja eleitor de Bruno, eleitor de quem quer que seja, que, na verdade, é um produto da cultura e da arte paraibana que deve ser. Esse é o comportamento que os políticos devem ter na Paraíba. Quando o evento, quando a ação, quando o programa for bom, esquecer a diferença política e dizer, pode ir, que eu atesto. Agora, na política, teve mais informação, hoje, nessa sexta-feira, vindo aí de Campina Grande, você que está acompanhando ali a novela, Bruno Cunha Lima, Romero Rodrigues, rompe ou não rompe, a candidato ou não é candidato. E atenção, Paraíba! O deputado federal Romero Rodrigues, ex-prefeito de Campina Grande, calma, Cacau, calma, Cacau! Acaba de fazer uma postagem nas suas redes sociais, dizendo que é candidato sim, é candidato sim, mas a concluir o seu mandato de deputado federal, está aí na tela da TV Arapuã do Rede Verdade, agora sim, o registro, a postagem aí, olha, que Romero Rodrigues fez, fazendo a ironia, ele disse, eu sou candidato, eu sou candidato, mas a concluir o meu mandato de deputado federal. Por que ele fez essa postagem hoje? E essa daí? Porque de ontem para hoje sai uma informação na imprensa de Campina Grande, que Romero já teria declarado para fontes próximas e internas, de que já está decidido a ser candidato a prefeito. Romero, para dar resposta a isso, fez essa postagem, eu sou candidato, colocou em caixa alta, inclusive, mas a concluir o meu mandato, no caso de deputado federal, há quem leia isso e ainda não acredita, mas aí é o registro da informação do momento aí, na política, acabou de postar Romero Rodrigues. Arthur Lira, presidente da Brasel, dono responsável pelo estaleiro dos restaurantes mais reconhecidos aqui, de João Pessoa, muito boa tarde, obrigado pela sua presença, numa sexta-feira, nessa aqui no Rede Verdade. Prazer todo nosso, Luiz, mais uma vez, né, aqui contigo, partilhando um pouco aí da gastronomia, do setor de alimentação, e aqui, a inteira disposição. Bom demais. Mês de junho, mês de festa, mês de confusão política também, mas mês de festa, mês de viagens e das pessoas, enfim, desfrutando desse período tão bonito aqui pra gente. Como é que o setor gastronômico tá recebendo, quais são os números que você tem já pra apontar se há aumento ou redução, enfim, desse momento agora pro setor gastronômico aqui na Paraíba? É, a Paraíba, ela é muito rica em períodos de alta pra o setor de alimentação, né, e um deles é agora, junho, julho, férias junto com o Grande São João, e, graças a Deus, as expectativas, os números já existem, já começam a apontar, já são superiores a de anos anteriores. Já é superior de... O que em 2022 teve, né? Teve, uma forma mais modesta. A mercura da pandemia já tava... Exato. Mas esse ano vai ser uma explosão, né, já, um São João completamente, digamos assim, basicamente livre do Covid. E o que que acontece? A gente pega ali não só Campina Grande, mas você pega todo o sertão e o brejo hoje em especial, né, também que tá ali com essa... Esses Grandes São João acontecendo, como Bananeiras, que, né, fez o lançamento ano passado também de um grande São João. Esse ano, com certeza, também fazendo uma grande festa. E gerando, além de oportunidade de negócios, Luiz, gerando muito emprego, muita renda, muitas divisas, né, rodando a nível de distribuidores, porque a cadeia econômica em torno de um restaurante, propriamente, é muito grande. São distribuidores, fornecedores, prestadores de serviço, não é isso? Então, é pessoa, equipes de manutenção. E quando você pega uma festa feita Campina Grande, a maior festa de São João do mundo, quer dizer, isso aí atrai muitos bons negócios, atrai muita oportunidade e números positivos, com certeza. A expectativa é de um aumento de 40% em relação ao ano passado. São números muito bons. Que bom, que bacana. Aí, deixa eu lhe perguntar, para além da questão desse retorno, pandemia, graças a Deus, ficando distante, né, algo que marcou nossa vida e, naturalmente, na nossa memória, mas vai ficando distante, o cenário do ponto de vista econômico aí do Brasil para o momento, do ponto de vista de inflação, preços altos, cesta básica, alimentos e tudo, como é que a população está vendo isso? Ou a população está dizendo, olha, já que está difícil, eu vou, pelo menos, desfrutar de alguns momentos e aí vou com a família, vou para o restaurante e tudo. Qual é o impacto da economia para o setor? Boa, a gente já vem experimentando no Brasil e na Paraíba, de um tempo para cá, essa nova experiência, esse novo costume de comer já fora de casa, correto? Então, isso já foi um alavancar para o setor, onde você vê que, até um tempo atrás, de segunda a sexta, as pessoas comiam em casa, ou levavam ali sua marmita, e hoje a coisa mudou. Inclusive, porque muitas, quando você vai para uma conta ao pé da letra ali, muitas vezes se torna até mais econômico comer fora. Está entendendo? Eu sei que quando come em casa, você tem todo, além de gás que você tem, além, muitas vezes, de uma secretária que você paga, muitas vezes também um desperdício de insumo, uma compra equivocada de insumo, isso aí, quando você bota na balança, escolhe o local certo para comer, se torna mais econômico. Então, tivemos esse momento, essa mudança, digamos assim, de cultura, de alimentação fora, o que trouxe um benefício para o setor. Mas aí, você veja, a expectativa Brasil, de um ano para cá, tem dado uma certa retraída. As pessoas não estão vendo ali na ponta o preço do alimento baixar. Na verdade, nós que somos do setor, que compramos muito, e estamos sempre ali também, atentos aos valores, a gente vê várias coisas subindo. É um setor que não pode subir de imediato, como o próprio supermercado, subiu o arroz, no outro dia o arroz já está ali na prateleira, mais caro um pouco. O nosso setor, não. A gente acumula esses aumentos para depois, muitas vezes, de seis em seis meses até, fazer uma alteração de cardápio, onde muitas vezes, nem podemos colocar esse valor desse acúmulo, senão fica um pouco alto demais. Mas aí você vem com essa balança. Mais pessoas indo para a alimentação fora, certo? E faz um pouco dessa compensação. E, com certeza, também, final de semana, que se dia de semana hoje já está tendo essa cultura de comer fora de casa, final de semana é que ninguém mais quer nem saber de comer dentro de casa. Entendeu? É onde você vê... Graças a Deus estão cheios, com filas de espera. É, exatamente. É onde você vê realmente o setor final de semana ali, bem completos, restaurantes cheios. Mas isso, ele dá uma sustentabilidade. Isso não quer dizer, Luiz, que o setor esteja, assim, digamos, tão bem, porque ainda pagamos um preço da pandemia. Você está entendendo? É um processo de recuperação das perdas, inclusive, financeiras, que o setor teve ao longo da pandemia. Isso. Para você ter uma ideia, naquele momento da pandemia, tiveram aqueles programas do Pronamp, né? E você imagina que você tem a sua empresa e você busca um banco para tirar um empréstimo, mas para quê? Para um investimento, para aumentar, para uma expansão, ou seja, é um empréstimo programado. Você se organiza, faz a conta para aquilo. E para ganhar mais dinheiro lá na frente. Exatamente. Ele vai gerar o retorno. Naquele momento da pandemia, quando surgiu, foi Pronamp 1, Pronamp 2, Pronamp 3, o setor empresarial, ele tirou, ele pegou esse empréstimo, mas não foi para investir. Não foi para investir, foi para não fechar. Foi para pagar folha de pagamento, pagar fornecedor, pagar aluguel, pagar energia, pagar água. Então, o setor, ele teve aquele empréstimo, foram três, se não me engano, três Pronampos, e ele foi obrigado, ele pegou. E não foi para investir, como eu falei, foi para pagar as contas. E para você ter ideia, quando o Pronamp saiu, era taxa Selic, mais zero ponto alguma coisa de juros. Luiz, no momento da pandemia, a taxa Selic, estava, assim, algo de em torno de zero alguma coisa. Não, estava três e pouco, desculpe, estava três e pouco. A taxa Selic, hoje, está 13,7. Você está entendendo? Então, um financiamento que naquela época foi pego, não para uma expansão, não para um investimento e ter o retorno, foi pego para pagar a conta, sobreviver, o setor hoje está pagando esse financiamento, que teve ali uma carência, mas hoje o setor paga, e naquele momento, que era uma taxa de três pontos pouco, mais zero alguma coisa, virou 13,7, mais esse zero alguma coisa. Isso está sufocando um pouco, né? Isso, para você ter a ideia, quando a gente vai por números, a inadimplência do Pronamp está muito alta, está muito alta. Então, hoje, você realmente vê um setor com movimento, ali com restaurantes cheios, com tudo, mas, literalmente, financeiramente, ainda está se pagando uma conta. Graças a Deus, sobrevivemos, não é isso? Tem um lado grande, positivo, foi muito importante, mas é um setor, como eu falo, que ainda paga essa conta. Bom, deixa eu lhe perguntar, porque você tem novidades para o dia 12 de junho, agora, segunda-feira, dia dos namorados, inclusive no estaleiro, segura aí, que o Arthur vai dizer aqui, um roteiro bacana para o estaleiro, aqui em João Pessoa, mas deixa eu lhe perguntar, o que está acontecendo aqui, como é que você explica, em poucas palavras, o fenômeno gastronômico de João Pessoa, que tem se tornado um polo, para o Nordeste, inclusive, pessoas de Natal, pessoas de Recife, vindo aqui, jantar e almoçar no final de semana, em João Pessoa. O que está havendo? Não é só o Nordeste, não. João Pessoa, hoje, ela desponta como uma das melhores gastronomias do Brasil, falando isso com total propriedade, porque são números, são pesquisas, e fora isso, são os testemunhos. Você vê que, há um tempo atrás, o processo de João Pessoa ia para Recife para comer, ia passear. Hoje, é completamente ao inverso, Natal, até Ceará, que está um pouco mais distante, mais Pernambuco, está vindo para cá, migrando, e os testemunhos são o seguinte, aqui nós temos uma gastronomia completa, e olhe, que ainda está cada vez mais avançando. Então, isso é muito positivo, muito bom, a gastronomia está acompanhando esse boom do turismo, né, dessa beleza que a João Pessoa está acompanhando, porque nada melhor do que você fazer uma grande viagem para um grande lugar e ter uma ótima comida. e para você ter ideia, Luiz, os números mostram o seguinte, quando uma pessoa viaja, uma família viaja, você está indo para Campina, certo? Você já está com o seu hotel ali reservado, paga a passagem, ajeitou. Agora, o dinheiro que você gasta nessa viagem, 80% fica no setor de alimentação. Olha, que bacana. Vamos rapidinho para o intervalo comercial, no próximo bloco, você faz aqui... Dia dos Namorados. Dia dos Namorados, principalmente no estaleiro. Rapidinho, um minutinho só e a gente volta aqui. Ok, estamos de volta ao vivo aqui no Rio de Verdade, conversando hoje com o Arthur Lira, ele que é presidente da Abrasel, da Associação dos Bares e Restaurantes e proprietário do estaleiro que tem as unidades ali no Seixas e a unidade mais nova no Bessa, que está bombando literalmente e é essa que vai estar aberta segunda-feira, dia 12 de junho, dia dos namorados. É isso mesmo, Arthur? Dá para ir para o estaleiro no dia 12 dos namorados? Com certeza. Na verdade, é uma data especial, além de ser o dia dos namorados, para o setor que aí numa segunda-feira. É isso? Então, já dá uma ajuda aí na movimentação de todo o setor de alimentação. Nós temos aí inúmeros restaurantes fazendo sua divulgação da noite, fazendo um cardápio diferenciado. E assim não vai ser diferente no estaleiro, que também não temos a prática de abrir às segundas-feiras, mas nessa segunda especial, sobre reserva, nós fazemos um jantar de quatro tempos. Não é isso? Onde você tem ali... O que é isso? Como é? Quatro tempos? Então, cada momento é um tempo. Então, nós vamos ter duas entradas, entrada fria, depois uma entrada quente. Então, entrada fria é um momento, é um tempo, a entrada quente é outro tempo, depois nós temos um prato principal, terceiro tempo, e uma sobremesa como quarto tempo. Então, esse é o pacote que você está disponibilizando para segunda-feira dentro dos namorados, é isso? Exatamente, é um pacote especial para casais, sugiro a reserva, inclusive, seja no estaleiro ou não seja no estaleiro, é muito importante a reserva, que normalmente é tudo casa cheia, então, para não ter problema, procure sua reserva. E no estaleiro, como é que faz aí a reserva para no dia 12 estar ali, o casal, ou um grupo, com mais, enfim, às vezes, as pessoas, você tem um telefone ali que você registrou ou pela página do Instagram do estaleiro dá para fazer também essa reserva? Você ir nas redes sociais, busca lá, arroba estaleiro restaurante, aproveita para seguir, aproveita para dar o ok, tem um link lá e nós estamos disponibilizando, inclusive, qual é o cardápio para a noite dos namorados ao valor de 180, o casal. Olha só que bacana, bom demais. Arthur, obrigado pela sua presença aí e boa sorte na sua caminhada. É um prazer sempre estar aqui, Luiz, bom demais. Bom, a você é o nosso abraço, a gente vai ficando por aqui, um bom final de semana, se Deus quiser, segunda-feira a gente está por aqui. e aí e aí Legenda Adriana Zanotto